Na competição, enfrenta o Socorrense que vem à frente no grupo. Socorrense tem dois pontos e para muitos é uma das surpresas dessa edição 2015 da Copa do Nordeste. Os dois times já no campo de jogo, em instantes teremos bola rolando e a gente abre a nossa transmissão trazendo as escalações de esporte e socorrência para esse confronto válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O esporte vem escalado com o goleiro Magrão, experiente Magrão, mais uma vez titular. Alex Silva, contratação para essa temporada, vem na lateral direita. Everton Páscoa, Duval e René formam a linha de defesa. Guitielli, camisa número 21, jogando no meio campo, ao lado de Rodrigo Mancha que veste a camisa de número 5. Danilo que tem a camisa de número 14 e Diego Souza com a número 87. Mike e Joel, então, mais à frente, o técnico Eduardo Batista mandando, portanto, essa formação. Você, torcedor do Leão da Ilha, não se assuste, né, quando vê 10 dos 11 titulares do último jogo do Campeonato Brasileiro de 2014 contra o São Paulo em campo. Foi realmente essa a intenção do técnico Eduardo Batista. O time do Socorrense, time que foi vice-campeão sergipana em 2014, vem com o goleiro Emanuel Cosme na lateral direita, Tonhão com a camisa de número 3, Cláudio veste a 4 e Saci a meia dúzia. Sandro Miguel, camisa número 7, Denison veste a camisa de número 5, Henrique tem a 8 e o Júnior Bahia é o camisa número 10. Daniel Caissara, camisa número 11 e Thiago Orobó é o camisa número 9, o técnico Edmilson Santos, que foi vice-campeão com a equipe no Campeonato Sergipano em 2014, time que somou 2 pontos na competição até agora. Arbitragem de Pablo dos Santos Alves da Paraíba, auxiliado por José Maria de Lucena Neto e Roberto da Silva Santos, ambos também da Paraíba, o quarto árbitro pernambucano, a federação pernambucana, o Gleiton Ferreira Leite. Estou na campanha do Felipe Rolim para acompanhar a transmissão do atual campeão do Nordeste, o esporte que já tem um jogo decisivo, mesmo sendo um jogo de terceira rodada. É surpreendente, pelo lado negativo, obviamente, pelo lado do atual campeão esporte, já estar numa situação tão desconfortável, tão cedo na competição, Felipe Rolim. E pega um socorrência que vencia o Sampaio Corriete na última rodada, até os 43 minutos do segundo tempo, quando acabou cedendo o empate após abrir 2 a 0. E que para muitos é uma das surpresas na competição. Felipe Rolim em jogo já decisivo nessa terceira rodada da Copa do Nordeste pelo Grupo B. Um abraço e boa noite para você. Grande abraço, Luiz Felipe Freitas. Um abraço especial para o amigo de casa que nos brinda com a sua audiência. Jogo para que o Leão consiga achar o equilíbrio, como bem destacou o Eduardo Batiste durante a semana. Mais do que ganhar o esporte que você ganhar e ganhar jogando bem, o esporte vem de um 0 a 0 contra o Coruripe, que deu uma balançada no time. O Regis perdeu o lugar no time, o Elber perdeu o lugar no time. E como você bem disse, o time é remontado de acordo com aquele que ganhou do São Paulo na última rodada do Brasileirão do ano passado. A única diferença, Alex Silva na lateral direita, já que o Patrick não está mais no elenco. A gente tem, do lado do Socorrensa, o Edmilson Santos, que pediu para o time dosar um pouco. Embora o time seja muito veloz, tem a característica da ligação direta. É um time que vem perdendo muito no final das partidas o seu condicionamento físico. E até por estar vindo de dois empates, o time também quer o equilíbrio. São dois times que estão buscando equilíbrio. Boa noite também ao Henrique Barros, nosso repórter para a transmissão, que já tem convidado especial. Boa noite, Henrique. Boa noite para você, Feliz Felipe Freitas. Todo mundo ligado no esporte interativo. Como você bem falou, não é nenhuma final, mas aqui para o esporte tem caráter decisivo esse jogo. O Leão quer a manutenção desse título da Copa do Nordeste. O Eduardo Batista mexeu no time. Quatro modificações em relação ao último jogo que o time foi titular, que foi contra o Coruripe, um empate aqui na ilha pela Copa do Nordeste. Ele levou o time todo reserva para o jogo contra o Salgueiro pelo Pernambucano. Gostou de quatro atletas, que é o Alex Silva, o Danilo, o Joelito e o Mike. E que eles estão hoje no time titular, o esporte precisa vencer para deixar essa lanterna da competição. Afinal, estamos chegando na metade dessa primeira fase da Copa do Nordeste. E o Leão quer o título mais uma vez. Pelo lado da Socorrense, o técnico Edmilson Santos também mudou algumas peças e quer surpreender. Vale lembrar que a Socorrense é estreante nesse campeonato. Luiz Felipe. Maravilha. Aí o Henrique Barros, que estará conosco ao longo de toda a transmissão, à beira do gramado da Ilha do Retiro. Teremos um minuto de silêncio. E já já a bola rolando, respeitosamente iremos acompanhar esse minuto de silêncio. Quando autoriza o árbitro, bola rolando. O grupo B na Copa do Nordeste, o atual campeão esporte, duelando na Ilha do Retiro contra o Socorrense. O Socorrense tem dois pontos e o esporte soma apenas um pontinho na competição. É o lanterna desse grupo B, que tem ainda Sampaio, Correia e Coruripe. O esporte volta a escalar praticamente o time que foi à base do ano passado. Aliás, é praticamente o mesmo time. São dez dos onze titulares que entraram em campo contra o São Paulo. Já destacamos aqui a única ausência do Patrick. Para voltar a vencer, ou vencer pela primeira vez na Copa do Nordeste, o atual campeão e tricampeão do Nordeste, o esporte. Esse é o Everton Pasqua. Aparece para o jogo o Rodrigo Manchan. Esporte que contra o Coruripe voltou a mandar seus jogos na Ilha do Retiro. Eram cem dias sem um encontro com esse gramado, que você vê com coloração diferente, mas é algo que já era esperado pela diretoria do esporte. O gramado está em perfeitas condições. A questão é a pigmentação do gramado, que vem passando por um processo, como até explicou o Luciano Alves, gerente de patrimônio do esporte nessa última semana, no processo de manutenção com aplicação de herbicida para tratamento de pragas. Por isso, tem uma coloração diferente. Mas o gramado é um tapete. O gramado está em excelentes condições para que esporte e socorrências possam fazer um bom espetáculo para o telespectador do esporte interativo, que, claro, vai participar da nossa transmissão através do Facebook. O Facebook do esporte interativo já colocou um post na transmissão, chamando o amigo de casa para compartilhar esse post da partida entre esporte e socorrência. Enquanto você vai vendo aí o Edmilson Santos. A cada 500 compartilhamentos, vamos escolher um daqueles que compartilharam post para distribuir, para dar, presentear, uma senha do esporte interativo cruz para que esse Felizardo possa acompanhar a Copa do Nordeste e também através do tablet, do smartphone e do computador. Então compartilhe o post que está no Facebook do esporte interativo, como você vê no canto superior esquerdo da tela, facebook.com.br esporte interativo. Vamos ver aqui a primeira chance na bola parada para o time do Leão. Está na bola o René. É o Danilo quem se prepara para a cobrança. Danilo mandou levantamento na primeira trave. Vamos ver essa bola ainda perigando dentro da grande área do Socorrense. Tentou a puxadinha, chegou na marcação, Tonhão. E é somente tiro direto para o Socorrense. E o Sandro Miguel, camisa número 7 do time do Socorrense. Você vê o Daniel Caissara, jogador muito veloz. O Daniel Caissara caindo sempre pelas pontas. Estima a botar fogo nos jogos do Daniel Caissara. Pressionado o Leão da Ilha jogando diante do seu torcedor. Cortou o Everton Páscoa, brigou o Joelinton. Joelinton mais uma vez titular do esporte. Ele vem compartilhando com o Samuel nessa posição de centroavante titular. O Samuel machucado está fora do jogo. Vai chegando o esporte na grande área. Rolada para o chute e por baixo. Mike mandou para o gol, segura o Emanuel. Na tabelinha, na grande área. O Mike foi engasgando. Fez a rolada para trás do Danilo. A finalização do Mike veio fraca em cima do Emanuel. Esse é o Alex Silva. O ataque para o Joelinton. Domina o Mike. E o Rodrigo mancha. Fazendo a movimentação à frente por ali o Riccieli. Agora ele recua, recebe o passe. Está aí o Riccieli. Deixou a sua marca já nessa edição da Copa do Nordeste. O Riccieli fez gol contra o Sampaio Corrêa na estreia. Levanta de 3 a 2. O Sampaio Corrêa conseguiu virar o jogo. Começou por 3 a 2. Uma das grandes partidas dessa primeira fase. Veja o corte de cabeça, o Claudio. Sabe o Danilo. E acaba cometendo a falta. Jogo já de muita pressão para o esporte. E para o Socorrense que sonha com uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. É o time que faz a sua primeira participação na competição. Foi vice-campeão Sergipano no ano passado. E obviamente tem também como um dos grandes objetivos. Manter o seu calendário vivo para o segundo semestre. Ser campeão Sergipano. E já vem fazendo um bom trabalho. Lidera o seu grupo no Campeonato Sergipano. Depois de 3 jogos realizados pelo Socorrense. O Socorrense no Campeonato Sergipano tem 2 vitórias e 1 empate. Chega o Mike. Everton Páscoa. O esporte vai ficando com a posse de bola nesses primeiros minutos. É o Everton Páscoa. Vamos passar das largas e ele vai se mandando. Chega na marcação o Claudio. Manda para frente e tira o perigo. Está aí no detalhe o Everton Páscoa. O Alex Silva. Complicada a missão de substituir o Patrick nessa lateral direita. O Patrick foi um dos grandes nomes do ano passado do esporte. Está de volta ao Atlético Mineiro Patrick. E o Eduardo Batista sabe disso e vai dando oportunidade do Alex Silva de ser o titular durante a temporada. Vamos ver aqui o desvio de cabeça do Thiago Orobó. Ficou com ela o magrão. Durval. De cara a gente já vê o esporte com a sua característica de tentar tocar a bola. Tentar passar da defesa para o meio, do meio para o ataque. Aí o comentarista começa a falar. O Durval rifa, mas não é isso que a gente está vendo desde o início do jogo. Socorrência, duas coisas. Uma, só sai na ligação direta. É bola no meio de campo, no meio de campo para frente. Normalmente rifada pelo zagueiro ou pelo seu goleiro, pelo Emanuel. Duas, a zaga está marcando homem a homem. É para o Eduardo Batista olhar isso logo no começo do jogo e começar a fazer a infiltração. Começar a pegar o Diego Souza e o Mike, centralizar os dois, tirar o Joeliton. O Joeliton funcionar aí como aquele nove que sai do meio do zagueiro e vem para o meio de campo puxando a zaga. E o Diego Souza entrarem afunilando, porque a gente vê nitidamente o Tonhão no Joeliton. A gente vê o Cosme no Diego Souza, o Claudio saindo no Nike. É uma marcação homem a homem perigosíssima que faz o Socorrência na sua última linha. Aí o Everton Páscoa. Durval. Vai para o René. Parece para o jogo Richelli. Aí o René prefere acelerar, dar mais na frente para o Mike. Esse movimento está bastante nesse comecinho de jogo. René. Aí prendendo a bola. Aí para o Mike, de três dedos no Everton Páscoa, que tem liberdade. E o zagueirão vai se mandando, hein? Botou na frente um bolão para o Mancha. Ele ganhou o desvio. E é escanteio. O jogo vai ficar interessante. É um confronto de estilo, né? Todo mundo marcado homem a homem. O que aconteceu? O Everton Páscoa contou 20 metros com a bola. Sem ninguém para importunar. Teve a chance de fazer um passe para o Mancha, que entrava também com uma marcação frouxa. Porque o volante não era ele que estava sendo visado pelas águas. E ele conseguiu fazer a primeira infiltração. É a cobrança curtinha. Danilo. Pé canhoto. Levantou. Corte na primeira trave. E agora vem Daniel Caissara. Na velocidade característica do camisa 11. É muito rápido. Passou de passagem. Grande jogada. A abertura na direita. Sai Magrão. Com ele chega. Colocava o Júnior Bahia, Magrão. Para ganhar a jogada. E aí na sequência falta em cima do goleiro. E vai pintar o cartão amarelo? Ou não? Vai pintar o cartão para o Júnior Bahia. Porque o auxiliar, o Alberto da Silva Santos, pegou a falta. E o Júnior Bahia entendeu que não fez essa falta. Aliás, acompanhando a distância, foi um lance bem estranho. Porque o Magrão não pareceu ser encostado. Isso não foi falta. Vamos falar a verdade. A falta não aconteceu. O Magrão se jogou. Não houve absolutamente nada. E o cartão amarelo veio pela reclamação. Que aí também não cabe, né? Independentemente do erro do árbitro. Não pode reclamar dessa maneira. E recebeu o cartão já. Esses 10 minutos iniciais do Júnior Bahia. Aí a falta realmente não aconteceu. Termina no meio campo. A equipe do Socorrens. É um chutão para frente. A bola vai sair em arremesso lateral. Esporte interativo. A emoção que o Brasil merece. Rede. Ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. Passe do Cláudio. Denison. Novamente com o Denison. E vai para a ligação direta. Buscando o Daniel Caissara. Primeiro espaço que teve o Daniel Caissara. Já fez grande jogada, né? O esporte tem que ficar atento. Porque é a jogada forte do time do Socorrens. É botar o Camisa 11 para correr. Ele está ajudando aqui atrás na armação. O toque curto no fogo. Deixou o Henrique em situação complicada. Olha, a galera está participando com a gente. Já estamos com quase 200 compartilhamentos. Lembrando que a cada 500 compartilhamentos vamos escolher um amigo para dar uma senha do Esporte Interativo Plus. Para acompanhar a Copa do Nordeste. E olha, e você que está nos acompanhando também através das parabólicas abertas no Jogando em Casa. Seja bem-vindo. Vá para o Esporte Interativo Plus. O Esporte busca a primeira vitória na Copa do Nordeste 2015. Socorrense tem dois pontos. O Esporte só tem um. E vem aqui o Everton Pasco. Sempre com muito campo para evoluir. Fez o drible. Tentou levantamento para a área. Corta lá de trás o Henrique. O domínio do Júnior Bahia. Sai para o jogo o Denison. É a Copa do Nordeste 2015. Atrás pegou o toque de mão do Denison. Veio o Diego Souza. Botou na frente. Joelinton. Segura o Manuel. O jogo saiu fraquinho do Joelinton. Depois da jogada do Diego Souza. Bela o drible. E aí na sequência o puxão do Alex Silva. O Anel Caissara deu um tapa na frente. Foi puxado. E aí o Esporte. A primeira divisão do futebol brasileiro. Olha aí o Pablo dos Santos Alves. Começou o jogo meio nervoso. Ele não gosta que falem com ele. Reclamação do Emanuel para que fosse mostrado o cartão amarelo para o Alex Silva. E de cara o Pablo dos Santos Alves já foi lá da Maduro para quem manda ele. No aspecto disciplinar, ele está enérgico. Vamos ver se na questão das faltas ele também vai ser enérgico para mostrar o cartão amarelo. Olha a caneta do Júnior Bahia. E o Caissara vai para a corrida. Chegou o Daniel. Pé direito na bola. Cruzamento na segunda trave. Bate para o alto o René. Não afasta o perigo. E outra falta em cima do Magrão. Outra falta em cima do Magrão. Falta do Thiago Orobó. E já veio aquela primeira reclamação. Professor, ninguém pode tocar no goleiro que é falta, né? Para quem não viu, tivemos o cartão amarelo para o Júnior Bahia. No lance que o árbitro marcou uma falta que não houve em cima do Magrão. Fora da grande área. Seu Diego Souza. Então, lembrando, né? Para a galera que está nos jogando em casa, nos acompanhando. Através das operadoras de TV Pag. Através das afiliadas do Esporte Interativo. E claro, através também do Esporte Interativo Plus. Você acompanha a nossa transmissão. Chegou a Joel. Então, tocou por baixo. Aí o domínio é rolada para o Riccieli. Mandou para longe o Riccieli. Veio de frente para o gol. E zolou o camisão número 21. Felipe Roli e panorama do jogo também para quem está nos acompanhando agora, por gentileza. Socorrência marcando homem a homem na última linha. Fazendo uma marcação muito em cima dos homens de frente do Esporte. Joel, então, não tem muita facilidade para tocar na bola. Diego Souza e Mike muito bem marcados. E aí acontece o quê? Acontece essas infiltrações dos volantes, dos homens que vêm de trás. Agora foi o Riccieli. Há três, quatro minutos atrás, foi o Mancha que chegou sem marcação nenhuma. Por um lado, não tem espaço para quem joga na frente do Esporte. Por outro, Joel, com o Diego Souza saindo, fazendo o pivô para quem vem de trás. Jogadores de meio do Esporte vêm entrando sem qualquer marcação. Vêm entrando para bater de frente para o goleiro Emanuel. E o Socorrência continua na ligação direta, tirando uma boa jogada pelo lado esquerdo. A grande maioria dos ataques do time Sergipano é com a bola aérea, é com a bola já procurando seu ataque já na sua intermediária ofensiva. Olha o René, cruzamento para a área. Tentativa de domínio lá dentro do Mike. Acabou não ficando com ela. Brigou o Daniel Caissari, recebe a falta. Mas nesse momento, no Esporte Interativo Nordeste, vivemos o intervalo de jogo entre CRB e Campinense. O jogo no Rei Pelé. E o CRB vai vencendo a partida por 1 a 0. O jogo pelo Grupo E. Grupo em que o Bahia é líder com 7 pontos. E o CRB vai ali na briga com o Globo e com o Campinense. Vamos ver o cruzamento do Mancha. Tira o Azagamaic e buscou o domínio. Completa Tonhão, tirando de bico, aliviando o perigo. Bahia com 7 pontos. CRB tem 3, Globo 2, Campinense também 2. Na verdade, vamos só ver aqui o Alex. Vai chegando o Alex Silva. Preca. Faz o drible, linha de fundo, levantamento. Toque de cabeça do Joel então. Vai buscar o Danilo. Joga bem na frente o Danilo. René, volta para o Danilo. E aí o Denison pegou muito mal na bola. Diego Souza, chapelou, ajeitou na coxa. Está na área. Diego Souza, vai para o toque por baixo. Vai ligadão lá o Tonhão, hein? Vai ligadão o Tonhão para fazer o corte. Falta do Diego Souza em cima do Júnior Bahia. Bom, só para fazer a correção em relação à pontuação do grupo N, é o Bahia com 7 pontos. O CRB com essa vitória parcial. O CRB vai chegando a 5 pontos. Vai se colocando numa condição boa de brigar com o Bahia pela primeira colocação da chave. É repetição do bonito drible do Diego Souza. E na sequência ele buscou o passe por entre as pernas do marcador. Um passe ali rasteiro para qualquer desvio poder ser fatal. Denison foi desarmado. Aí o Diego Souza. Entrava o Joel então. Sandro Miguel. Doque de primeira do Henrique. A Belinha com o Júnior Bahia. Na correria do Daniel Caissara. Por baixo o Alex Silva faz o corte. E ali rapidamente o Eduardo Batista, o atual campeão do Nordeste junto com o Sport. Daniel Caissara limpou e bateu. E pôs em cima da marcação. Aí o Saci. Jogando lá pelo lado direito o Saci. E o desarme na boa, né? Do ídolo do Val. Torcedor do Leão. Fica feliz da vida quando o Dorval faz o desarme. Torcedor do Leão que aliás está cobrando bastante, né? Que é o time à frente. Domínio na categoria do Mike. Trouxe na ponta da chuteira. Mike inverte para o Diego Souza. Vai chegando também lá pelo outro lado. Danilo Cruzamento por baixo. Joelinton. Escanteio. Escanteio para o Sport. Chegada em contra-golpe do Sport. Preocupação do goleiro Emanuel. Já está na área o Joelinton. E chegando também por ali o Diego Souza. Vamos ver a cobrança do escanteio. Está na bola o Danilo. Vem bola levantada na marca penal. Isso corta a zaga do Socorrense. Aí o Maicon a sobra. Alex Silva levanta a cabeça. Pé de movimentação. Ainda o Alex Silva marca na distância aqui do Socorrense. Ele resolve recuar, né? Torcedor do Sport bastante impaciente. Rodrigo mancha. Lançou na área. Que bolão. Turval rolou para o meio. Chute travado na hora certa. E o Denison sai jogando com o Saci. Era uma boa chance para o time do Sport. A batida foi travada na hora H. Que o Norbaíra toca o futebol curto. O Richelli chega na cobertura. Vai, Daniel! Em lançamento para o Mike. Vai brigar pela sobra o Diego Souza. Chama no peito, no terreno. Tenta o drible. É desarmado o Diego Souza. Aí o Denison. Denison bate para frente. Briga o Daniel Kaysara. A remessa lateral favorece o Leão. E você acompanha diariamente uma super programação no Sport Interativo. Sempre às 10 horas da manhã. No horário de Brasília tem o S1. No ar com o André Henning. Vamos ver aqui a chegada. Bateu para o meio. Mike para fora. Mike mandou para fora. O Alex Silva fez o passe para o meio. Resolveu não bater. E o Mike mandou a voadora. Pegou. Fraquinha na bola. Não direcionou o chute. E o Sport perdeu uma grande chance. Mas já serviu para levantar o torcedor do Sport. Ou muito pouco. E o torcedor está falando. Serviu ali. O toque por cima do Alex Silva. E o bolão que ele meteu para o Mike. E quase quase o primeiro gol do jogo. Como eu vinha dizendo. De segunda a sexta-feira tem o No Ar com o André Henning. Às 10 da manhã. Aí na sequência tem o Sport no ar às 11 horas da manhã. Já abrindo. Uma rodada de depates. Logo cedo. Às 11 da manhã no Ará de Brasília. E o boletim de ouro. Também de segunda a sexta-feira. Sempre às 4 horas da tarde. Henrique Barros. Olha aí. A torcida do Sport. O time vive momentos distintos. Participa atualmente de duas competições. A Copa do Nordeste. Na lanterna do grupo. Agora no Pernambucano. Foram até agora três jogos. Dois clássicos. Inclusive. Venceu o Náutico por 1 a 0. Venceu o Santa Cruz por 3 a 0. Venceu o Salgueiro. Também 3 a 0. É líder invicto na competição. Bem ao contrário de o que está acontecendo na Copa do Nordeste até agora. Aí mostra o peso que tem a Copa do Nordeste para o torcedor do Leão. Nesse primeiro semestre. A principal competição do futebol brasileiro no primeiro semestre. E o Sport é o atual campeão. O torcedor quer saber do tetracampeonato. Do bicampeonato legítimo. Óbvio. Também está de olho no campeonato pernambucano. Mas quer e quer muito. Uma boa participação novamente na Copa do Nordeste. Aliás. Essa é a maior edição de todos os tempos da Copa do Nordeste. Abração dos nove estados da região. E o Sport Interativo está nessa festa também. Com a maior cobertura na TV brasileira. Vai ir para a bola o Danilo. E sendo o homem das bolas paradas até aqui. Reclamando ali da posição do Denison. O Wellington vai sendo marcado ali pelo Orobó. Cruzamento na primeira trave. Mas o corte é a defesa do Socorrense. Você falou em torcida, Luiz Felipe Freitas. A nossa página do Sport Interativo no Facebook. Que é por onde a turma de casa está participando do jogo de hoje. Diga aí, Felipe Freitas. Eu falei, pode falar. Maravilha. Já temos 255 compartilhamentos do posto. A partir do momento que a gente chegar a 500. E o pessoal da produção já começa a escolher alguém para ter aquela senha. Aquele login da E-Plus. Para ver todos os jogos da Copa do Nordeste. De graça. No smartphone. No tablet, no PC. Aonde você estiver. Em casa, na rua. E quem vê a Copa do Nordeste. Vê também a Europa League. Vê também os jogos do Real Madrid. Vê toda a programação do Sport Interativo. E está com a gente aqui. O Claudinei Lopes Machado. Está com a gente o Dailton Oliveira. O Niltinho Matos. Hoje vai dar o Leão da Ilha. O Lindomar Aguiar. Dizendo aí Nossa Senhora do Socorro. O Sergipe na torcida pelo Socorrense. Mete gol nele. Olha o Diego Souza. Bateu. A bola ficou ali no meio para o Joelinton. Chute não foi lá essas coisas do Diego Souza. A bola ficou meio triscada no miolo da zaga do Socorrense. Aí o Thiago Ourobó. Olha o Thiago Ourobó. Está lá na defesa ajudando. Roubou a bola o Alex Silva. Foi para o drible. Rodrigo Mancha. Na linha de fundo. Cantou a rolada na entrada da área. Ele vai ficar com a sobra do Daniel Caissara. Soca para o Júnior Bahia que se complicou no domínio. Everton Páscoa. Joelinton protegeu o Mike. Buscava a meia lua. Foi desarmado. Já roubada na entrada da área. Agora é uma falta frontal. O Denison fica na bronca. O Denison fica na bronca porque o time estava com a posta de bola dominada no campo de defesa. Próximo a soar e errou. Um passe ali perigoso. Mas olha o Júnior Bahia já tem cartão amarelo. Tem um carrinho por trás. A falta foi do Denison. E é uma falta perigosíssima. Está na bola o Diego Souza. Vai ajeitando com todo o carinho do mundo. Ele que vai servir como um para-raio para o time do esporte. Nesse começo de temporada ruim. Principalmente na Copa do Nordeste. Como falou Henrique Barro no campeonato pernambucano. Time 100%. Time muito bem. Mas na Copa do Nordeste até agora nenhuma vitória. E a cobrança de falta frontal. E tem um especialista que é o Diego Souza. Nenhum dos dois times venceu na Copa do Nordeste. E esse é o primeiro confronto entre esporte e socorrência. Nunca tinham se enfrentado. Também na bola o Danilo. Autorizada a cobrança vem Diego Souza. Espalma o Emanuel. Cobrança pegou uma curva. Foi se deslocando para o meio do gol. E o Emanuel teve que dar uma voltada para espalmar de mão direita. Escanteio. E a repetição da cobrança. Diego Souza para o levantamento. Vem bola alçada. O toque do Ritchielli. Chegou lá de trás. Mais uma vez o Orobó. Que beleza de passe, hein? Que beleza de passe. Nela o Diego Souza driblou. Bonito cruzou para a área. Acabeceou. De raspão. O Joel então. Aí é somente tiro de meta. Está caído o goleiro Emanuel. Enquanto ele está caído. Você é o torcedor do futebol nordestino. Que gosta da Copa do Nordeste. Tem a possibilidade de acompanhar as emoções da Copa do Nordeste. Com informações diárias no seu aparelho de telefone e celular de qualquer modelo e qualquer operadora. E agora o torcedor com a palavra Nordeste para o número 3434. É a Copa do Nordeste em destaque no seu aparelho de telefone e celular de qualquer modelo e qualquer operadora. Paga no máximo 58 centavos por dia. E aí o torcedor do socorrência, ó. O torcedor do socorrência também marca presença. Anda aí Nordeste para 3434. Vai pagar no máximo 58 centavos por dia. Vai ter as informações da Copa do Nordeste no seu telefone e celular. Socorrência do Silvio Freitas. Que jogou os dois primeiros jogos. Num 4-4-2. Ou se for mais específico ainda num 4-2-2-2. Com dois volantes, dois meios, dois homens de frente. Mas hoje nitidamente. Sem o Jorginho e sem o Indy. Os laterais que vinham jogando. E com a entrada do Cosme. Socorrência tem uma última linha com três jogadores. O Claudio, o Toninho e o Cosme. O Sandro Miguel não sai da frente dessa linha. Aí você tem quatro jogadores no meio de campo. O Saci e o Denison pela direita. O Henrique, o Daniel Caissara pela esquerda. O Júnior Bahia. Que fica flutuando à frente desse meio campo. E o Thiago Orobó na frente. É um 3-5-1. Bem defensivo para esse jogo. Feito para segurar o esporte. Feito para que a última linha possa marcar individual. Principalmente o Joelita e o Diego Souza. E também para liberar com muita rapidez. O Caissara por um lado. O Saci pelo outro. Para tentar achar o Orobó. A posse de bola é imensa do esporte. Mas o Socorrência sabe que esse é o jogo dele. Vai jogar pelo contra-ataque. Vai jogar pela bola alçada. Vai jogar pela rapidez nas laterais. Mais uma refada do Emanuel. O Socorrência não sai. Uma com a bola no pé. Luiz Felipe. Henrique Barros. Olha, está vindo para o jogo agora. Está preparando aqui para entrar. O Camisa 16 na equipe da Socorrência. O Índio. Vai sair de campo 5, o Denison. Vou descobrir aqui se foi por opção técnica. Ou se o Denison sentiu alguma coisa. É o Índio que foi titular na última partida. Vamos ver o que planeja o Edmilson Santos. Saci. E vai pintar alteração. Não é comum. É os 27 minutos. Então, como já tinha dito Henrique Barros, vai saindo o Denison. Com a camisa de número 5. Vai entrar o Camisa de número 16. O Índio. Na equipe do Socorrência. Aliás, o Denison saiu lá pelo outro lado. Sequer veio aqui para ser substituído junto ao Índio. Cruzamento por baixo. Tentou o domínio do Urbal. Vai ficar com o escanteio do Socorrência. Vai para a cobrança de escanteio do time do Socorrência. Cobrança já feita. Levantamento do Júnior Bahia. Explodiu em cima do René. Luiz Felipe. Liga aí, Henrique. A saída do Denison foi por opção técnica mesmo. Está bem no jogo. Mas aí o técnico pediu. Ele pediu para sair. Como você bem falou. O Índio foi dito lá na última partida. Talvez ele tenha entrado errado. Não sei. Vai entender. É. Curioso, né? No mínimo curioso. Aos 27, 28 minutos do primeiro tempo. Já, já o Rolinho vai analisar onde que entra o Índio. O Rolinho saiu aqui na marcação do Alex Silva. Sai jogando com o René. E olha, daqui a pouco aqui no nosso intervalo vamos falar de mais... De Ceará. Do Ceará que vai enfrentar o Botafogo. Hoje pelo grupo D. O Ceará enfrentou o Botafogo pelo grupo D. Vamos ver aqui o Alex. Cruzou para a área. E vamos ver também o gol que vai dando a vitória para o CRB sobre o Campinense. O domínio do Mike. Tem um chute cruzado do René. Aí chega o Ritchiello desviando de cabeça. E a bola vai chegando na grande área do seu Correns. Muitas reis jogadores do esporte. Estão tão afobados para a bola que ela está rebatendo. Está voltando. Fazendo um efeito contrário. Aquele primeiro errado do Daniel Caissara. O Ritchiello para o Rodrigo Mancha. Segura o Mancha. Diego Souza. Toca na referência. Vai ficar com ela o Henrique. Sai para o jogo o Henrique. Bola no Thiago Orobó. Contra-ataque para o Socorrense. Abertura para o Saci. Aí está sozinho o Saci. Vai chegando o Henrique. O Saci prefere prender. Agora sim Henrique. Saci. Aqui do Cosme. Aí a bola chega atrás no Tonhão. Aí se manda o Tonhão. Tenta acelerar. Não tem ninguém. Fica com a bola do Val. amanhã você confere um jogaço, hein? A Liga dos Campeões da Europa aqui na tela do Esporte Interativo, hein? Fique ligado no super time do Bayern de Munique em ação contra o Shakhtar Donetsk. A partir de meio de 15. A íntegra para você curtir o Shakhtar Donetsk, a região dos brasileiros, Alex Teixeira, do artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, Luiz Adriano. Contra o Bayern de Munique que dispensa apresentações nesse dia de março do Bayern. Não vê o arremesso lateral para a Gradiária. Tira de qualquer jeito o Cláudio. Aí fica postado no contra-golpe a equipe do Socorrense, mas não tem a bola. Tem o lançamento. Daniel Caissara é tudo que ele quer. É partir para a correria. Everton Pasco atira parcialmente. Cosme vem para tocar essa bola para trás. Rodrigo Mancha com a roubada. Tem lançamento para o René. Está na linha de fundo o René. Cruzamento, meia-altura para o Joelinton. Explodiu a bola em cima do Tonhão. E na sequência veio a dividida dura. O René ficou com a sobra. Levanta a cabeça. Faz o cruzamento. Chega cortando mais uma vez Tonhão. Aí o Alex Silva pega a sobra. É uma pressão danada do esporte. Não tem grandes oportunidades. Não chegou nenhuma vez cara a cara. Mas é o time que está inteiro no campo de ataque. Alex Silva. Lança em frente. A marcação. Aí o Ingo chega para fazer a cobertura. Alex Silva descolou. Levantamento para a área. Sai da área o Emanuel para dominar. Botar a bola para dentro da área. E aí sim poder segurar com a mão. No mínimo curiosa a postura do Socorrense. A gente falou logo na abertura da transmissão. O técnico Edmilson Santos. Se disse muito preocupado com a questão física. Com o time que durante as últimas partidas. Vem perdendo gás. E no final dos jogos. Luiz Felipe. Vai em muitos momentos. Deixando o time adversário pressionar. E for assim contra a equipe de Sampaio Correia. Talvez seja a estratégia do primeiro tempo. Ficar sentado lá atrás. E no segundo tempo tentar jogar. E botar o gás para fora. Vamos dizer assim. Na etapa complementar. Henrique Barros. Você falava sobre o ataque do esporte. Formado hoje por dois garotos. O Mike. Que é um jogador atacante novo. Que é emprestado do Internacional. E do outro lado tem o Joel. Então prata da casa do esporte. Já chegou a ter a ser convocado. Para a seleção brasileira sub-17. Os dois eram reservas. Ganharam a oportunidade hoje. Que fizeram um bom jogo lá. Contra o Salveiro pelo Pernambucano. O Mike inclusive marcou um gol. E deu passe para outro. Vem o Riccieli para fazer o lançamento. O Salveiro mandou a equipe reserva. O Eduardo Batista para poupar o time. Exatamente para esse jogo da Copa do Nordeste. Olha o jogador mais adiantado do Socorrense. É o Júnior Bahia. Ele está no círculo central. Muito lá atrás a equipe sergipana. Vem o lançamento. Chegou para o Rodrigo Mancha. O Thiago Orobó cortou essa bola. Onde está o Thiago Orobó, gente? E aí o Alex Silva. A movimentação do time do Socorrense é muito intensa. Dá para entender o porquê que o seu técnico, o Edmilson Santos, pediu para que o time dosasse um pouco. Pediu mais posse de bola. Porque o time corre muito atrás do esporte. Porque ele correu muito atrás do Sampaio Correia. E a gente vê porque os jogadores não têm muita posição fixa. O Denison foi sacado ainda no primeiro tempo. Fazia ali um volante pela direita. Entrou o Indy do lado esquerdo. O Henrique foi para o lado direito. O Tonhão saiu do meio da zaga para fazer o lado esquerdo da zaga. O Sandro Miguel que estava à frente da zaga. Está agora posicionado alinhado com o Claudio como o último homem. É uma mistura que o Edmilson Santos faz ali no meio de campo e na parte defensiva. Que precisa de, além de tudo, muito sangue frio e muito treinamento. Porque joga contra o esporte, fora de casa. Marca homem a homem os homens de frente. Joel, Tomaito, Diego Souza. Normalmente, com uma cobertura que também está marcando alguém. Não tem ali um homem de sobra. Mesmo com o Sandro Miguel à frente da defesa, não tem uma sobra na defesa. E continua indo para o risco, continua indo para o chutão. Continua ainda na jogada de explorar a velocidade do Caissara e do Saci. Não tem muito repertório ofensivo e socorrência. E na defesa, joga no limite. Joga ali com uma marcação muito em cima. E, ao mesmo tempo, precisando que os jogadores se entendam dentro de campo. Para ver quem marca, quem sai, quem fica. Porque a parte tática de socorrência ali atrás é um negócio a ser explicado. O Edmilson Santos roda mais com o time do que com o Oliveira Canindé, o Luiz Felipe Freitas. Que já é um cara que roda o time para a burra. Luiz Felipe. Henrique Barros. Aproveitando isso que o Rolinha acabou de falar, durante a semana o Edmilson Santos deu algumas entrevistas e falou que um dos principais problemas da equipe dele é a questão física de fato. Como exemplo, a última partida contra o Sampaio Corrêa, que o socorrência chegou a abrir 2x0 e tomou dois gols. Tomou empate nos últimos dez minutos de jogo. Vamos ver aqui o lançamento para a subida do Índio. Está fresco no jogo o Índio. Até ganhou a tonela. Puxou para o meio. Tenta abrir espaço o Índio. Inverte. Vai chegar o Daniel mandando a bomba para fora. De repente a bola se apresentou para o Daniel. Girou o corpo, bateu para o gol, passou com o perigo. E você confere amanhã mais um jogaço ao vivo pela Copa do Nordeste. Aqui na tela do Esporte Interativo. Amanhã 9h15 tem outro jogo do grupo. Tem São Paulo Corrêa e Cororipe a partir das 9h15 da noite. No horário de verão em Brasília, ao vivo e exclusivo. Vamos acompanhando aqui o jogo entre esporte e socorrência. Vamos ver a finta. Vamos ver a finta. A chegada é boa. Linha de fundo. Cruzamento na segunda trave. Dominou no peito. Rodrigo Mancha atrás do Diego Souza. Aí ele fica sem opção. Boa bola do Alex Silva. Faz no breque. Tenta o drible. Na marcação o Índio. Cruzamento. Nas mãos de Manuel, né? Está comprando esse jogo pelo grupo B. Amanhã a complementação do grupo. 9h15 da noite com o São Paulo Corrêa e Cororipe ao vivo e exclusivo. Aliás, né? Essa é a Copa do Nordeste, amigo. Melhor regional do país. 20 clubes. 9 estados. É a única competição no Brasil que tem mascote. Bola desenhada para a Copa do Nordeste. Essa é a Asa Branca 2.0, amigo. Tem o Zé Cabrito, mascote. Tem álbum de figurinha. Tem uma taça desenhada exclusivamente para a competição. Mas não é qualquer taça, amigo. É uma taça que, intencionalmente, no seu desenho, no seu design, faz uma menção a cada um dos nove estados que marcam presença na Copa do Nordeste. Tem um elo para cada estado. Essa é a Copa do Nordeste. Claro, aqui no esporte interativo a gente está junto, né? Além de ir na Copa do Nordeste, temos quatro estados de Copa do Mundo. E é a única região no Brasil com quatro estádios de Copa do Mundo, a região do Nordeste. O esporte interativo, junto também com o esporte interativo do Nordeste, transmitindo mais de 200 jogos de equipes da região em 2015. É por isso que a gente fala, amigo. Esporte interativo e o Nordeste. Tem que respeitar essa dupla, amigo. Tem que respeitar. Júnior Bahia. E está aqui atrás para o Durval. Quase 40 minutos do primeiro tempo, segue 0 a 0. O esporte com a mesma dificuldade de marcar gols que teve contra o Cururico na última rodada. Aqui chega o Alex Silva. Fazer um empate em 0 a 0. Rodrigo Mancha. Aí chegando o Durval. Danilo. Fez o passo para o René. Aí o lateral começa a cortar para o meio. De três dedos tenta o lançamento. Torcedor vai ficando impaciente. Torcedor vai começando a chiar. Porque o esporte, Felipe Rolim, está no campo de ataque. Está pressionando, mas não cria nenhuma grande chance. Não, chega bem, chega inclusive na bola aérea. Ganha no alto da zaga do socorrência. Mas não consegue levar perigo ao goleiro Emanuel. A gente teve há pouco tempo o chute do Daniel Caissara. Que foi um chute, inclusive, mais perigoso que muitos dos ataques do Leão. O esporte tem muita posse de bola. Trabalha bem no campo ofensivo. Mas tem que voltar a fazer infiltração. Tem que voltar a trazer o Riccieli, voltar a trazer o Rodrigo Mancho. O Everton Pasco também ajudou o time no começo do primeiro tempo. Porque os homens de frente estão bem marcados pelo socorrência. Não sei quanto tempo o socorrência vai conseguir levar essa marcação. Que está muito em cima, que pede demais do jogador. Henrique Barros. E apesar dessas críticas ao time do esporte da torcida, boa parte delas vai para o Diego Souza. Apesar de ser um craque de bola, um dos principais jogadores hoje do Nordeste, aqui atuando no Nordeste Brasileiro. Mas o Diego Souza foi toda uma novela para renovar do ano passado, para esse ano do esporte. Quando coloca 300 mil mais ou menos no bolso, o torcedor pega no pé que quer ver melhores atuações. Acaba que ele é, como até já destaquei, ele está chamando essa responsabilidade para si, de ser o cara que vai receber as críticas. Até por tudo que ele representa, como destacou Henrique Barros em relação a salário, a um jogador de peso que é o Diego Souza. Ele aceita essa condição de jogador mais importante, mesmo que não venha sendo esse cara dentro de campo. Ele aceita essa condição para ser o jogador mais cobrado do grupo de jogadores, do grupo do elenco do esporte, nesse começo de temporada. Já, já quero a participação da galera de novo, hein. Através do Facebook e do Esporte Interativo, chegando aqui dos compartilhamentos, vamos presentear, vamos presentear um amigo com uma senha, com um login do Esporte Interativo Plus para acompanhar todas as transmissões do Esporte Interativo na Copa do Nordeste, hein. Chegando aqui dos compartilhamentos, estamos beirando os 400. Vamos lá, pelo menos 3 senhas a gente tem que distribuir nessa transmissão de hoje. Pelo menos 3 senhas. Vamos lá no Facebook do Esporte Interativo. São mais de 10 milhões de amigos no Facebook. Esse é o Esporte Interativo. 42 e 30. Vamos ver aqui o arremesso lateral. Vai indo para a bola o Saci. Tem outro arremesso lateral, o Socorrense agora um pouquinho mais à frente. Aí chegando de Mansinho e Mansinho, em arremesso lateral, em arremesso lateral. Aí o Tonhão. Lagueirão desse time do Socorrense. Chega o Saci. Faz a tabelinha com o Júnior Bahia. Saci para o levantamento. O Magrão vai lá e fica com ela. Bom, e a galera que está afim já de ser antecipa e fazer a assinatura do Esporte Interativo Plus, é muito fácil, viu. Vá lá na App Store, vá na Google Play. Você vai acompanhar os jogos da Copa do Nordeste no seu tablet, no seu smartphone. Você faz o download rapidinho e com o login e sem acompanhar do jeito que quiser. No tablet, no smartphone e também no computador em iplus.com.br. Cliente time, cliente vivo. Você pode fazer a assinatura do Esporte Interativo Plus mandando um torpedo. Mande a iplus para 3460 em menos um minuto. Você se torna assinante do Esporte Interativo Plus. E eu garanto, se você mandar agora um torpedo com a palavra iplus para o número 3460 do seu aparelho tinto ou do seu aparelho vivo, você vai acompanhar ainda hoje o tablet, no smartphone, no computador, Ceará e Botafogo. É um jogão exclusivo do Esporte Interativo também, às 10h45 da noite no horário de verão em Brasília. Se assinando agora, você já vai poder acompanhar porque o sinal libera na hora. E você que está acompanhando no Jogando em Casa também, faz a mesma coisa. Assina agora o Esporte Interativo Plus. Mande a iplus para 3460 e vai poder curtir ainda hoje, 10h45 da noite, Ceará e Botafogo. Ceará se ganhar, vai colar com Fortaleza e River no seu grupo, que é o grupo D. Aqui segue 0x0, hein? Quase 45, Luiz Felipe. Vamos ver aqui a chegada do esporte. Agora, quem sabe, o contra-golpe do Socorrência e com o Junior Bahia. Mandou o lançamento para o Daniel Caissara. Chega o Magrão. No meio do caminho, toca para o Rodrigo Mancha. Mas o Henrique conseguiu a roubada. Henrique Barros. Vamos até 48 nesse primeiro tempo. Chega o Alex Silva. O José prometendo mais três, portanto. Joelton tenta fazer a proteção. Buscar o drible. Está na área o Joelton. De costas para a marcação. Ele vai protegendo. Chega a ser desarmado pelo Sandro Miguel. Que que é isso, amigo? Que jogadaça agora do Junior Bahia. Categoria. Ele deu um toque por baixo na bola. Olha o que ele fez para cima do Rodrigo Mancha. Depois ele exagerou, poderia ter feito o passe. Mas que drible espetacular, hein? E aí o Mike chega só no corpo. Dá ali com o ombro na nuca do Junior Bahia para parar a jogada. Henrique. Toca no Junior Bahia. Aliás, o único jogador a receber catar o amarelo no primeiro tempo, o Junior Bahia. Está aí o índio. O índio entrou aos 28 minutos dessa etapa inicial. 46 minutos. O torcedor do Leão está na bronca. Duval. Richelli. Olha, é o que acontece nesse momento. É o torcedor do esporte vaiando o time, né? Não a totalidade de torcedores que comparecem na Ilha do Retiro, mas boa parte já fazendo aquela tradicional chiadeira de insatisfação, né? Como já falou Henrique, a gente também já destacou, o time está invicto no campeonato pernambucano. Venceu os jogos que fez até agora. Inclusive dois clássicos, né? 3 a 0 em cima do Santa. 1 a 0 em cima do Náutico. Mas o torcedor quer ver o time jogando bem na Copa do Nordeste. Quer o bicampeonato. Quer o tetracampeonato do Nordeste. Protege o Joel, então. E o Alex Silva já vai virando um alvo. Vai a do Alex Silva. Cima do Alex. Ele na linha de fundo. Ele bateu essa bola em cima do Indy propositalmente. Está sentindo o Indy. Ele tenta o drible. Vai ganhar o Indy por baixo. Faltadura. Faltadura do Indy. Ele estava meio atabalhoado. Acabou perdendo ali a passada. Perdão a cisgênio, né? É. Essa bola quando pega ali... Olha aí o torcedor pedindo a substituição. Esse sinal ele é universal. Rodou os bracinhos, as mãos. Está sinalizando que quer a substituição da Alex Silva, torcedor do esporte. Exatamente. E a falta do Indy por trás. E o cartão merecidíssimo, né? Que pancada ele deu. No sleeper. Diga aí, Henrique. O Eduardo Batista, que durante esses jogos iniciais da temporada, tem mexido muito na lateral. O colocador Alex Silva, agora tem colocado o Vitor. Um jovem, o mais experiente. Ele ainda está na dúvida quem é de fato o titular nesse equipe do esporte. Vamos ver aqui essa cobrança de falta. Vitor que é aquele, né? Do Palmeiras, do Goiás. Jogador já bastante rodado, como destacou Henrique. Vai pra bola o Diego Souza. É o último lance do primeiro tempo. Olhar fixo do Diego pra grande área. Tem o Duval que é muito bom no jogo aéreo lá dentro. Também o Everton Páscoa. Vai pra cobrança. Diego Souza. Preparou, caprichou no cruzamento. Toque de cabeça pra fora. Mandou pelo lado do Richelli. Quando apita o árbitro final de primeiro tempo. E as baias, bem forte. Olha o torcedor. Mas olha que não. Tá legal. Rapaz, falou uma série de coisas ali o torcedor. Vamos ao gramado com o Henrique Barros, fazendo o trabalho de reportagem. Garotinho também não tá feliz não, viu Henrique? Tô aqui com o Diego Souza. Tá atrás, a gente tá criando. Mas botar a pressão do esporte. E o socorrência vai voltando ao campo de jogo. Se o nosso repórter Henrique Barros tiver alguém pra conversar, pode interromper aqui o papo que eu vou travar com o Felipe Rolim. Mas do lado do esporte, o Eduardo Batista deve ter olhado pro jogo aí e falou Os caras não tão atacando. Vou tirar o lateral. Vou tirar o meio aqui cheio. Vou botar o meio mais ofensivo ainda. Um atacante. Vou pro tudo ou nada, né? Deve ter sido esse o pensamento do Eduardo Batista. Sim, não tem. Não tem porque ele ter quatro homens na sua última linha. Possivelmente vai dar uma segurada no Richelli, que é o que ele já faz quando o time ataca. E aí vai ter mais um jogador de frente. Não precisa do Alex Silva, principalmente depois que o Caissara afunilou e foi jogar junto com o Orobó pelo meio do ataque, né? Saiu da ponta esquerda, que era onde o Alex Silva ainda tinha algum trabalho. Bom, com o time já posicionado no campo, vamos ter o início do segundo tempo. Vai sair agora a equipe do Socorrense. Vai conquistando mais um pontinho importante, né? Tivemos um intervalo bem longo nessa volta do Socorrense, que demorou demais pra voltar. O Socorrense vai conquistando mais um pontinho na competição quando autoriza o árbitro. Bola rolando para o segundo tempo. Grupo B da Copa do Nordeste 2015. Esporte zero. Socorrense também zero, diretamente da Ilha do Retiro. E já vem a roubada de bola do Esporte. Chegando com o Redes, botou na frente pro Joel. Joel, então a bola foi longa demais. Fica com esse canteio, o Leão. A primeira chegada. Se o passe tivesse sido dado com carinho, era uma chance frente a frente pro Joel. Então... O toque do Mike, né? O toque do Mike acabou não sendo aquele passe com o açúcar. Vamos ver o lançamento pra área. Tem toque de cabeça. Faz o corte de qualquer jeito na defesa com o Tonhão. Batendo pro alto. Tirando parcialmente o perigo. A sobra de bola é do Rodrigo Mancha. Dois times já com duas mexidas em campo. Aí subindo o time do Esporte. René faz no drible. Ganha a linha de fundo. Levantamento na segunda. Traga o toque de cabeça em cima da linha. Tira a zaga. Claudio tira em cima da linha. E o Esporte fazendo blitz no começo do segundo tempo. Tá no esperto Claudio. Pra chegar de cabeça e tirar o perigo. Cederiscante aí pro Esporte. Tava olhando pra fora, né? Tava olhando pra fora, mas o Claudio não tinha nem que saber. Mandou a testada na bola. Briga pela sobra o René. Rodrigo Mancha. Ele compondo o balanço defensivo junto com o Richelli. O sedor do Esporte vai junto com o time no começo do segundo tempo. Joel, então. Ganha outro escanteio Esporte. E a galera tá quase batendo os 500 compartilhamentos. E através do Facebook do Esporte Interativo. A cada 500 compartilhamentos vamos distribuir, vamos dar uma senha, um login de graça do Esporte Interativo Plus. Pro amigo acompanha a Copa do Nordeste 2015. Pra cobrança do escanteio, bola fechada. Tirou o goleiro Emanuel. Cruzamento do Regis, cheio de veneno. E agora vem o índio. Falta por trás. Falta do Mike que vai receber o cartão amarelo. Teve outro jeito, né? Cartão amarelo pro Mike. O famoso apelou. Puxou por trás, fez a falta. Que já foi cobrada. Tenta chegar o Daniel Caissara. Daniel Caissara bota na frente. Tem falta, hein? Outra falta. Deram trança a pé no Daniel Caissara. E é um lance de extremo perigo em favor do Socorrense. É a repetição da falta em que recebeu o cartão amarelo o Mike. Henrique Barros. Na hora da constituição, eu convenci com o Felipe Azevedo. Ele falou que vai mesmo fazer a lateral no lugar do Alex Silva. Agora o Richerle e o Páscoa vão cobrir quando ele conseguir ir mais pra frente pro ataque. Interessante, né? Bota um cara muito ofensivo na lateral direita. O técnico Eduardo Batista. Aqui tem cobrança de falta o Socorrense. Vamos, 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 vamos. São cinco jogadores na área. Vem batida direto no travessão! O Daniel Caissara resolveu mandar direto pro gol. Roubada de bola do Henrique. Cruzamento por baixo. Um lance perigosíssimo. Mandou uma bomba. Teve um toque de cabeça que foi providencial da marcação do esporte. Foi o Everton Páscoa cabeceando essa bola. E depois do desvio do Páscoa, ela bateu no travessão. Que perigo, hein? Que susto pro esporte! Que vai descendo com o Regis. Ele prende a bola. Do outro lado tem o Felipe Azevedo. Ele segue prendendo. Agora chega até o Felipe. Aí o Felipe Azevedo. Balançando em frente a marcação. Mandou cruzado. Vai ficar com o Eloy Emanuel. O segundo tempo começa a mil por hora. Que canudo, companheiro! Que bomba! Era participação da galera também na etapa complementar através do Facebook do Esporte Interativo. Esse look.com.br Esporte Interativo. Curta o post. Comente. Compartilhe. A cada 500 compartilhamentos. Vamos presentear um amigo que compartilhou com uma senha e com alguém do Esporte Interativo Plus. Temos 483 compartilhamentos. Faltam só 17, né? Você aí que já tem o E-Plus, quiser presentear alguém, passar a sua senha adiante. Você que tá aí torcendo pra ver os jogos do Esporte Interativo. Todos eles da Copa do Nordeste no seu E-Plus. Onde você estiver. No seu telefone. No seu tablet. No seu computador. Você leva o E-Plus junto com você pra onde você for. Independente da hora você tá vendo o seu joguinho. E você não vai ver só a Copa do Nordeste. Vai ver todos os nossos eventos. Tem muito mais futebol no Brasil. Tem Liga dos Campeões. Tem uma porradaria que rola aqui também no Esporte Interativo. Vamos ver aqui a subida na direita do Joelito. O cara com mais carinho. Trocação. Trocação. Olha o Miá. Show de bola. Isso. Eventos de kickboxing. Isso. Glory. E o que a galera tá dizendo? Estamos chegando a quase 500 compartilhamentos. Você acha até que a gente vai bater agora quando você refrescar a página. 495. Ah, vai bater daqui a pouco. Aí o pessoal vai escolher alguém e a gente vai dizer o nome aqui. Exatamente. Quero saber o que o pessoal tá comentando aí. Porque o segundo tempo começou fervendo o Felipe Rolim. Ó, o Luiz Fernando tá com a gente. Ele tá falando o seguinte. O Olympians League muito maior que Paulistinha. Carioquinha, Carioquinha. Ele que é de São Paulo. O Igor Saraiva pedindo alô pro sobrinho dele. O Carlos Eduardo. Torcedor do esporte. Tem só sete aninhos. Tá com a gente também o Daniel Ferreira pedindo um abraço pra galera de Simões. Ei, conheço um tal de Simões. Gente boa, rapaz. Ele tá dizendo que ele já é o maior campeão nessa competição. Vamos, meu leão. Tá com a gente também o Diego Góes. Torcedor do Náutico. Vamos lá, socorrência. Puntou um secador na área. Esse tá secando. Lembrando que pro torcedor do Náutico, Piauí, Náutico, hoje no esporte interativo nordeste. Bela fita do Thiago Orobó. Bateu cruzado. Gol! Gol! Gol socorrência! Thiago Orobó! Fazendo um belíssimo gol. Deixou Everton Páscoa no chão. Bateu cruzado. Não deu pro goleiro magrão. Tá na frente o socorrência. Jogada individual de Thiago Orobó. Aos sete minutos do segundo tempo. Um para o socorrência. Thiago Orobó. Jogadaça individual. Zero para o esporte. Felipe Rolinho, atual campeão. Vai ficando num buraco tremendo. E Thiago Orobó fazendo um belíssimo gol. No filme que já foi contado e recontado. O socorrência coloca o time todo atrás. O socorrência marca com os 11. E se duvidar, se a gente contar, tem mais gente dentro de campo. Porque é muita gente fazendo a marcação atrás da bola. E sai sempre com muita velocidade. Não tem muito trato a bola no meio de campo. Mesmo o Júnior Bahia, que tem um pouco mais de qualidade. Não se demora muito com a bola no pé. É muita rapidez. Para essa bola chegar para o Orobó. Chegar para o Kaiçara. E para a gente tentar enganar a velocidade. Pegarem a zaga do esporte. Que vem chegando pela direita com o Felipe Azevedo. Furou o zagueiro. Olha a rola. Anda para o Joel. Então. GOOOOOOOL! É do esporte! Joelinton empata o jogo. Um minuto depois. O esporte sai a bola. Chega pela linha de fundo. Uma furada monumental do Tonhão. E o Joelinton chegando com um gol aberto para empatar o jogo. Um para o esporte. Joelinton um também para o socorrente. A jogada do Felipe Azevedo pela ponta direita foi de cinema. A furada do Tonhão monumental. E Joelinton deixa tudo igual. Um minuto depois, Felipe Rolim. Um minuto depois, o Joelinton consegue ganhar. Ali no mano a mano. É sempre o risco dessa defesa do socorrência. Marca no mano a mano. A cobertura quase não chega. O Joelinton conseguiu receber essa bola na frente da zaga. É porque falhou a marcação do lado esquerdo da defesa. E o Joelinton antecipou o Sandro Miguel. E deu um tapa para dentro do gol. Vamos ver se agora o esporte consegue um pouco mais de tranquilidade. Vamos ver se agora o esporte chuta mais a gol. E vamos ver também se o socorrência confia ainda mais no seu contra-ataque. E mantém a boa pegada na defesa, já que o jogo continua empatado. Para o socorrência, continua o 0x0. Para o socorrência, ele ainda tem o empate fora de casa. Para o esporte, ainda continua a vaio. Um pouco moderada, porque o time conseguiu fazer o gol. Luiz Felipe. Bom, e pintou o cartão amarelo para o Thiago Orobó, né? Você vai ver no detalhe. Tirou a camisa no lance da comemoração. Vamos ver aqui o arremesso lateral. E já já a gente vai ao campo de jogo com o Henrique Barros. Porque o jogo ganha uma outra conotação a partir desse momento. E temos senha da Implus para distribuir já, hein? Já já a gente disse para quem saiu essa senha. Já já a primeira senha será distribuída. E bem na velocidade. Trazendo pelo meio. O Regis adiantou demais. O desarme na bola. O experiente Sandro Miguel. Sai tocando com o Índio. O jogo ganha em emoção. O jogo fica muito quente. Dois gols em dois minutos, né? Um para cada lado. Para botar fogo no jogo. Aí subindo o Jorginho. Levanta a cabeça. Não tem ninguém na grande área. Ele busca a inversão. Inverte, inverte mal demais. Vai subir do Mike. Para o Joelinton. Boa bola do Mike. Diego Souza faz a infiltração. Joelinton. Boa bola longa demais. Diga aí, Henrique Barros. Para confirmar exatamente o cartão amarelo para o Oroboc. Na comemoração do gol. Acabou subindo uma lembrada. Tirou a camisa e levou o amarelo. E também aproveitar para falar um pouquinho do Joelinton. Garoto, como eu falei, da base do esporte. Prata da casa. Uma das grandes promessas da equipe rubro-negra. E que tem contrato com o esporte até 2019. O importante é amarrar bem o contrato, né? Que a cada gol que ele faz, o pessoal cresce mais o olho. Levantamento é bom. Chegou para dominar no peito. Vai emendar de bicicleta e manda para fora. Henrique. Foi o Orobó de novo, né? O Thiago Orobó. Resolveu matar no peito. E aí ele tinha até a opção de tentar dominar, virar de frente. E resolveu a emendada. Foi ousado. O Thiago Orobó mandou para fora. Com confiança lá em cima. Já deixou o dele. Abriu com a carne. Ele é do retiro. Luiz Felipe Freitas. Estamos chegando em quase 600 compartilhamentos já. Se chegar a mil compartilhamentos, tem mais 100 da E-Plus ou produção? A quantos compartilhamentos? Tem que chegar a mil. Para ter a segunda senha, mil. Vai ter a segunda senha? Se chegarmos a mil, vai ter. Sim. A cada 500. Então tá bom. Então olha só. A primeira senha saiu para a cidade do Recife. Diga aí. Saiu para Franciene Elizandra. A produção me avisa aqui. Franciene Elizandra que ajudou a compartilhar, que comentou o post do jogo junto com a gente. Ela que é de Abreu e Lima, mora no Recife. Franciene, faz a gentileza para a gente. Entra em contato, manda uma mensagem aí para a página do Esporte Relativo no Facebook. Dizendo, olha, eu sou a Franciene Elizandra. Falaram meu nome na transmissão. Quero minha senha do A-Plus. A produção vai fazer de tudo aí para você ter sua senha o mais rápido possível. E continue compartilhando. Bom, e a gente viu ali a saída do Joeliton para a entrada do Elber. Já, já vou acionar o Henrique Barros para saber se alguma coisa aconteceu para que o autor do gol tenha sido substituído. Elber levantou para a área. Chegou o Felipe Azevedo. Chegou fazendo a falta. O Henrique Barros, torcedor, não gostou da saída do Joeliton para a entrada do Elber. Opção técnica. O Eduardo Batista girou. Ele estava bem no jogo, o Joeliton. Bem fisicamente, eu quero dizer. E aí saiu para a entrada do Elber. Elber, que era um dos titulares do Esporte até agora há pouco. O Joeliton recebeu a vaga nessa partida. Então, está de volta o Elber. Para o Elber, no caso, para o time titular agora em campo. E aí, vale lembrar também que ele é o artilheiro do Esporte no Pernambucano. Tem três gols da competição o Elber. E está aí. É um jogador mais girado de campo, né? De correria, de velocidade. Vai o Elber para cima da marcação. Olha, tocou ali no Sandro Miguel. Mostrando que tem ainda muita saúde o Sandro Miguel. Para chegar a ele. Está saindo aí, bateu para frente. E a gente já viu o Diogo Show centralizando. No ataque, fazendo a referência do time do Esporte. O Esporte é um jogador para servir os outros como pivô. Para sair do meio dos zagueiros. Para ajudar na infiltração. O Esporte, nesse momento, não precisa de um centroavão tão fixo dentro da área. É muita gente ali de socorrência. Então, vale a pena. Então, é melhor deixar o Diogo Show para ele voltar um pouco. Fazer o meio de campo. Ficar entre os zagueiros e o volante. Entre os zagueiros, o Sandro Miguel e o Henrique. E abrindo espaço para a entrada. Tanto o Mike, quanto o Helder, quanto o Felipe Azevedo. Para fazer os cortes armadas laterais. Anda para frente o Henrique. Corta de cabeça o Everton Páscoa. Aí volta ali no meio campo para dar um totozinho de cabeça o Sandro Miguel. E agora o lançamento é para o Daniel Caissara. Chega na marcação do Ubaldo. Daniel Caissara puxa para o meio. Dá o passe de calcanhar para o Jorginho. Mandou o lançamento. Chega o Thiago Orobó. Cabeceia para o meio. E vai lá o Magrão para segurar. Olha lá. Tinha saído. Tiro de meta. Já cobrado. Vem o Mancha. Esse é o Mike. E o Felipe Azevedo, amigo. Está lá. Que lateral direito que nada. Ele está lá. É como um ponta. E jogando lá pela ponta direita o Felipe Azevedo. Vem o lançamento para o Mike. Vai chegar na correria o garoto. Evitou a saída, mas não ficou com a posse de bola. Sobe o índio. Faz o drible em cima do Felipe Azevedo. Vai carregando o índio. Que agora vai ficar com opção. Ele vai receber a falta. Esporte interativo é a emoção que o Brasil merece. Rede, ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. Felipe Hernaninho, curioso, né? Que o Socorrense joga, nesse segundo tempo, o Daniel Caissara. Aqui para o lado direito, né? Para cima do Duval. Quando, na teoria, teria mais espaço lá pelo outro lado. Onde tem o Felipe Azevedo. Que não é lateral de origem. Ele é atacante. Está jogando. Abre aspas como lateral. Fecha aspas, né? É a opção que vai ter no Edmundson Santos, nesse segundo tempo. Vem o Elberto. Foi para o Lebo. Resvalou no braço do Torino. O Elberto deixou o jogo seguir. Faltou peito agora para o Elber reter essa bola, né? Faltou chamar a responsabilidade. Não dar um tapa para o Diego Souza. Diego Souza é marcado. O Elber é marcado. Que se livrar da bola. Olha o lançamento para o Junior Bahia. Já estava parado o ataque. Pegaram posição de impedimento para o Junior Bahia. O Felipe. Vamos ver aqui a subida do esporte. Já, já o Henrique Barros vai confirmar no lugar de quem que vai entrar o Léo. Chega o Elber. Fala para o Riccieli. Aí o Riccieli aciona a referência bem bomba do Regis. Canteio. Canteio. Diga aí, Henrique Barros. Está vindo para o jogo agora o camisa 15. O Léo está saindo de jogo. O 11. Daniel Caissara. Terceira e última substituição da equipe da Socorrens. Aí, portanto, o Léo vai sair do Daniel Caissara, né? Que era a opção de mais velocidade no ataque do Socorrens. Aí o Léo com a camisa 15. O Léo é zagueiro. Tem que botar o ferrolho, né? Vamos ver o Elber. Fala para o Diego Souza. Vem o primeiro passo de cabeça na marcação. Vê como é que se porta, principalmente no contra-golpe, agora o time do Socorrens. Com já 18 minutos no segundo tempo. Junior Bahia desviu de cabeça. Domina o Elber. A roubada na boa do Cosme. E na sequência, a vitragem para e pega a falta em favor do Socorrens. Luiz Felipe. Henrique Barros. O Daniel falou que o Bipo não saiu de campo. Diz que sentiu a posterior da coxa direita. Então, uma substituição aí por lesão na equipe do Socorrens. É porque o Daniel estava muito bem no jogo, né? Botando um fogo danado. Toda vez que trocava na bola, era um Deus nos acuda ali na defesa do esporte. O posterior é o músculo do freio, né? O cara dá o tiro, o cara dá o pique. Tem que frear por causa da marcação, tem que fazer a trava, tem que correr atrás para buscar a bola de volta. Nem sempre a musculatura resiste. É mais um futebol do Daniel Caissara. É um futebol de pique durante os 90 minutos. Ele não tem uma corrida regular. Ele está parado, dá um pique, freia, está parado, dá outro pique, freia. Sentiu melhor sair. É um desfalque horrível para esse segundo tempo do Socorrens, que o jogo está sendo tramado todo em cima da explosão que o Caissara tem. A gente está vendo o Léo jogando ao lado do Santos Miguel, como volante, na frente da zaga. Vai liberar um pouco mais um rinco para se juntar o Jornal Bahia e a Lorogó. Aí chegando o Jornal Bahia e o Domínio. Rodrigo Mancha na cobertura e de segunda a sexta-feira no Esporte Interativo tem um resenha. Esporte Clube, sempre às 4h15 da tarde. E aqui o Diego Sousa brigando pela bola. Desarmado na primeira o Diego. Esporte Clube, atrás de todas as informações do futebol, nós deixamos de segunda a sexta-feira, às 4h15 da tarde. No horário de verão em Brasília, né? E aí às 6h45 tem o Caderno de Esportes, o seu noticiário esportivo diário. Caderno de Esportes, às 6h45 e 8h30 da noite. Para fechar aquela resenha do dia, tem o Jogando em Casa. Tem para ver o também às 8h30 da noite. Sobe por aqui o Jorginho. Olha, não pode mais mexer o Socorrens. Não pode mais mexer o Socorrens e tem jogador que cai de sentido Cambras. Com a mão ali em frente ao rosto e é o Thiago Orobó. Thiago Orobó se sentindo Cambras e agora que o despega, né? Faltando ainda 25 minutos, pelo menos, para o final do jogo. Olha, a galera vai acompanhando a nossa transmissão, participando também através do Facebook, mandando um alô para o pessoal de Malhado Alegre, na Paraíba, o Rosinaldo Correia e a família toda assistindo. Falando que é fã do Felipe Rolim, é fã também da NFL e está acompanhando agora a transmissão. Então, um abraço, um abraço para o Rosinaldo Correia e toda a família acompanhando a transmissão do Esporte Interativo. Que show, que show! E olha, chegando a mil compartilhamentos, vamos distribuir mais uma senha do Esporte Interativo Plus, hein? E olha, toda essa galera participando também através do Hensibu aqui. E o Esporte devolve a posse de bola para o time do Socorrense. Bom, reverteu um arremesso lateral, né? Aí, o Rápido sinalizou ali a reversão para a segola, vai ficar com o time do Esporte. Vai para a movimentação, Vene. Torcedor do Leão, torcedor do Esporte, está acompanhando a transmissão do Esporte Interativo. Não tem tempo durante toda a semana de ficar acessando o portal do Esporte Interativo para receber das informações do Esporte. Não tem problema não, amigo. Deixa eu ver aqui primeiro. O Mike Tiajaut conta o segredo dos bons. Hein, Welber? Seu desarmado com falta. Falta para o Esporte. Não foi nada, hein? Falta para o Esporte é uma falta frontal. E você, torcedor do Leão, manda agora um torcedor com a palavra Esporte para o número 34. O 34 vai pagar no máximo de 58 centavos por dia. Todos os dias informações do Leão. Não foi absolutamente nada. Seu Pablo dos Santos Alves está vendo mais do que está acontecendo. E é uma falta frontal e muito perigosa em favor do Esporte. Torcedor Leão Lino ficando com muita expectativa para essa cobrança. Está na bola o Diego Souza. Autorizado a cobrança da falta. Partiu. Diego Souza caprichou. Segura o Emanuel. Em dois tempos faz a defesa o goleirão do Socorrense. A bola perigosa, né? Ele foi lá para pegar e aqui vem o Júnior Bahia. Está sozinho o Júnior Bahia. Não tem ninguém para ajudá-lo. Índio. Falta de novo. Aquela questão das faltinhas, né? Que a gente tanto fala do futebol brasileiro. O Diego Souza dessa vez caprichou. Só que o Emanuel estava tão esperto que ele saiu antes mesmo da cobrança. Emanuel foi para o canto direito. Chegou bem na bola. Até deu ali uma assustada. Porque ele não encaixou de uma vez só. Agora, o interessante é que o Socorrense agora, nesse segundo tempo, joga com cinco zagueiros e dois laterais. Aí tem... E tem aqui a bola parada. Direto para o gol. Magrão. Outra vez falta. Além desses jogadores, tem ali dois homens de meio, mais um de frente. É um catenátil, né? É aquela retranca bonita, bem montada. Giovanni Trapattoni, em algum lugar do mundo, está batendo palma para essa retranca do Socorrense. Parece aquele time da Irlanda, Itália dos velhos tempos. Mas é bacana. O time fora de casa, armar uma retranca, jogar no risco de tomar um gol e não ter como fazer o outro, jogar no risco de voltar para casa com um ponto só, tem feito, é muito bonito. E está dando um calor danado no time do Esporte. Vai para a cobrança desse... É um retrancaço, né? Vai para a cobrança desse canteio, Elber. Nenhum time pode mexer mais. Elber mandou bola na segunda, atrave do gol, testou para o meio. E o Everton clássico, sobe, briga. E vai bater para o alto, o Índio, tirando o perigo. Busca completar de cabeça o Henrique. Aí o Zinobahia dominou na categoria. O Michel chegou por baixo, o Zinobahia está sentindo. O Foto Reis quer que a bola seja tocada para fora. Segue o Duval com ela. Mandou o lançamento para a área. Chega de cabeça cortando o Cosme. Aí o Regis brigando pela bola. Bate para frente o Claudio, não tem ninguém. E o grande problema, por sua ocorrência, é que o Daniel Caissara, que estava botando uma corredeira na frente, saiu machucado. Ah, eu tenho que rir com a turma do Facebook. E dois minutos depois, o Thiago Orobó sentiu câimbras. O Leandro Matos foi lá no Facebook do Esporte Interativo, onde tem o post do jogo, comentou, falou o seguinte, só dá real pense. Boa, foi boa. Real pense é socorrência, meu. Real tem socorro. Boa, 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 boa. E ele que torce para o Náutico, né? Porque ele completa com um Dalitimu. É, eu reforço, né, para o torcedor do Náutico, no Esporte Interativo Nordeste, hoje tem, hein? Hoje tem Piauí, Náutico, ao vivo no Esporte Interativo Nordeste. É para a cobrança da falta do Sandro Miguel. Bom lançamento do Sandro Miguel. Achando o Thiago Orobó. Fez a tabela e chegou em condição legal na linha de fundo. Pede pelo meio o Júnior Bahia. Lançamento na entrada da área, buscando o Jorginho. Domina Jorginho. Rola no meio. Ficou curta essa bola, não deu para o Léo chegar. Aí, novamente, o Jorginho. Tenta o drible, entortou o Richelio e o Jorginho. E se entortou também. Perdeu a bola. Diego Souza consegue o chapéu. Fica com ela. Gira para o pé direito. Busca a melhor opção. Encontra com liberdade. Chegando pelo meio o Regis. Regis vai para o drible. O desarme com falta. Regis foi para o drible e sofre a falta. Vai ser um pouco mais distante. Talvez não dê para bater direto. O Sudo ameaçou gritar o nome do Durbal ali. Para que ele mande essa bola direto para o gol. Vê que a barreira está até à frente. Ou será posicionada à frente ainda da meia lua. Ou seja, a cobrança vai ser de bem longe. Por volta dos 35 metros aí, separando a bola do gol. E o time do esporte parece que vai cobrar direto, hein? E agora vai o Regis. É, agora o Regis na bola. Está se posicionando mais para o levantamento na área, né? Vamos ver o que faz o Regis. Mandou a bola alçada. Agora na direção do Durbal. Completa o Claudio, tirando o perigo. Aí o domina do índio. Índio vive perigosamente. Armado pelo Diego Souza. Richelli. Mais abertura na direita. Cruzamento para o Durbal! Escanteio para o esporte. Cabeçada do Durbal saiu com o vizinho. Saiu mascada. E agora é escanteio para o esporte. Veja de novo. Veja de novo. Ela bateu no Tonhão. Bateu no Durbal. Depois desvalou no Tonhão de novo. Elber está na cobrança do escanteio. Agora rola a jogada curtinha. Para o René. Driblou o René. Rolou na entrada da área. O domínio. Chute colocado. A bola vai para fora. Regis. Mandou cheio de estilo. Essa bola passou muito perto. Repare. Dominou. Ajeitou. Bateu com carica. Vai lá o goleirão. E você confere neste sábado. Boxe Internacional. Valendo o título mundial. Na tela do Esporte Internativo. A partir das 7 horas da noite. Tem. A super luta entre Golovkin e Murray. Boxe Internacional. Às 7 da noite. Ao vivo e exclusivo. No Esporte Internativo. O jogo ficou bem emocionante no segundo tempo, hein? Um gol aos 7 minutos do Thiago Orobó. Aos 8 do Joel. Com todo esse drama que vive o Socorrença. Não tem ninguém lá na frente. O Thiago Orobó já até sentiu câmeras. Enquanto você vê aí que pintou o cartão amarelo para o goleiro Emanuel, né? O torcedor do Esporte deve estar vendo um filme passando na cabeça também. Porque no confronto da última semana. Contra o Corolipe. Nessa mesma ilha do Retiro. O Corolipe fez muita cera. O Corolipe, principalmente no segundo tempo. Travou o jogo. O tempo todo. E o torcedor viu que o jogo acabou pintando o empate. Depois dos 90 minutos, né? Aqui já 1x1. Já com gols. Mas segue um resultado muito ruim para o atual campeão do Nordeste. Campeão de bola do Regis. Boa bola para o Gicelli. Escorregou e perdeu a jogada do Sandro Miguel. Diego Souza. Boa bola. Sandro Miguel furou de novo. Mike na área. Ganhou, girou. Bateu. Que golaço! Gol! Mike é do esporte! E o esporte! Ganhou a jogada na raça. Duas vezes na briga com o Sandro Miguel. O Sandro Miguel acabou furando. Aí o Mike conseguiu o drible. E na hora da finalização, bateu com extrema categoria. Um pé canhoto encontrou a gaveta do goleiro Emanuel. E o esporte vira o jogo da Ilha do Retiro. Mike um belíssimo gol. Aos 31 minutos do segundo tempo. Dois para o esporte. Mike! Um para o Socorrense. Felipe Rolinho, capitão Sandro Miguel. Errou duas vezes. E o Mike não perdoou. E novamente a falha do sistema defensivo do Socorrense. A retranca estava bonita de se ver, mas não há nada que seja perfeito. A retranca do Socorrense não tem sobra. A retranca do Socorrense não tem um segundo homem à disposição para pegar essa jogada e o jogador do esporte consegue sair da marcação individual e consegue armar o chute. Demora a chegar à segunda marcação. Nisso que o Mike conseguiu se livrar do Sandro Miguel, ele teve a facilidade, teve campo para chutar e fez dois a um num golaço, num balaço no ângulo do Emanuel. E aqui cruzamento bem fechado, Magrão, cede outro escanteio. Cobrança bem fechado, Magrão. Olha você vendo outro escanteio. Quero saber também da galera, né? Através do nosso Facebook, Facebook do Esporte Interativo. Agora tem preço-socorrense, né? Aí o torcedor aproveita para tirar essa onda. Olha a bola, o Jorginho. Vem Jorginho para o lançamento na primeira trave. O cut de cabeça chegou com tudo para aliviar o perigo. O Ritchielli. O Esporte vira o jogo aos 31 minutos. Um resultado fundamental, hein? Resultado que mantém o Esporte em uma colissão de classificação, ainda com o primeiro colocado em grupo. O Esporte dá mais possibilidades de sequência favorável nessa Copa do Nordeste 2015. A maior edição de todos os tempos. Que chute do Mike. De chute acertou o Mike. E o Wilson Santos desolado, mas bola para frente. Time muito valente, tem tempo ainda. Mesmo que saia derrotado, jogou com as armas que tinha contra o Esporte. Aí o Jorginho para o lançamento na área. Cortou novamente o Ritchielli, né? Sobe muito bem o Ritchielli, tanto no ataque quanto na defesa. Aí o Elber foi dar um chutão para frente. Matou o Vene. Esse é o Henrique. Alta no goleiro Emanuel. Essa é a Copa do Nordeste, amigo. 20 times, 9 estados. Com bola desenhada para a competição com o mascote. Com 4 estádios de Copa do Mundo na Copa do Nordeste. Principal competição do primeiro semestre. Olha aí, o Esporte Interativo. A rede Esporte Interativo também com o Esporte Interativo do Nordeste. O primeiro canal regional do Esporte do Brasil. Com mais de 200 jogos no ano de 2015. Em toda a rede Esporte Interativo. O gol é genial. Aqui o Guedes cruzou muito mais. Liga aí, Henrique Barros. O Mike, que você se refere, que ele seguiu lá, jogando a vitória para o Esporte. Tem apenas 21 anos. É da base internacional. Está emprestado no Esporte. Já é o segundo jogo seguido como titular. Está marcando. Marcou contra o Salgueiro. Marcou hoje. Deixa aí uma dor de cabeça para o técnico Eduardo Batista. Esse gol aí, amigo, é de quem conhece muito, tá? Para o cara finalizar a bola do jeito que ele finalizou, tem que conhecer demais. E o garoto vai provando o seu valor também no Esporte. E gol importante de virada aos 31 minutos. Faltando agora 10 para o final do jogo. Agora o Esporte, surpreendentemente, vai dando espaço para o Socorrens evoluir. Só que o Socorrens tem 5 jogadores nesse momento atrás do seu meio campo, né? É aquilo que você vinha falando. Estava jogando com 5 zagueiros, praticamente. Tonhão, Claudio Cosme e na frente dos dois o Léo e o Sandro Miguel. A gente até vê que o Indio, pela esquerda e o Jorginho, pela direita, foram um pouco mais liberados para atacar. Estão no campo de frente, junto com o Orobó e com o Júnior Bahia. Mas agora, agora que o Socorrens levou o segundo gol. Porque antes eles estavam juntos aos zagueiros, ajudando na retranca, ajudando no ônibus de Socorrens lá atrás. E para o Esporte, esse resultado é tão importante, né? Que o Esporte vai chegando a 4 pontos, vai empatando com o Sampaio Corrêa na liderança do grupo B. Lógico que o Sampaio Corrêa joga amanhã com o time do Coruripe. Você vai ver também no Esporte Interativo. Mas, vamos ver o Diego Souza aqui primeiro. Sofreu outra falta, o Diego Souza é a falta frontal. Ficou um pouquinho mais de ângulo, né? Para bater no lado, na lateral, com o pé direito. Ou até mesmo a cobrança do Regis no pé canhoto. Resultado importantíssimo para o Esporte. Olha como é que fica a classificação. O Sampaio chega a 4 pontos. O Esporte, perdão, o Sampaio tem 4 pontos. O Esporte, sim, vai chegando a 4 pontos. Coruripe e Socorrêa ficam com 2. Lembrando que amanhã tem Sampaio e Coruripe no Esporte Interativo. Você vai conferir mais um grande jogo da Copa do Nordeste. Amanhã! É o vivaço, hein? Seremos juntos nessa, né, Felipe? Rolinho, 9h15 da noite, no horário de verão em Brasília. Exatamente, com Sampaio e Coruripe para a gente passar o rodo no grupo B. Aí para a cobrança da falta, o Diego Souza. Ou ele, com o pé direito, ou o Regis, com o pé esquerdo. Aí está mais para o Regis, hein? Autorizada a cobrança, parte. E o Regis mandou para fora. E o... O perfil no Twitter, o Rogido do Leão, ele lembra que ainda tem um jogamento do Curuca, né? Jogador do Sampaio Correia, que tinha que pagar uma suspensão do campeonato brasileiro do ano passado e que jogou na primeira partida do Sampaio pela Copa do Nordeste. Jogou, tendo que cumprir a suspensão do STJD. Curioso aqui para ver qual vai ser a defesa do Sampaio Correia nesse campo. Bom, e a palavra socorrência nesse momento entre as palavras mais comentadas do Brasil. Ó! E só tem um lugar onde o Brasilzão está acompanhando esse jogo. E é no esporte interativo. É o show, a participação da galera, né? É espetacular. Lembrando que hoje a gente está lendo aí os comentários da rapaziada, os compartilhamentos através do Facebook. Deixa eu falar um negócio para você. Diga. Sabe, com toda sinceridade... Fala comigo. O Pablo dos Santos Alves, o careca aí, o de azul, o moço da pita, ele não está operando socorrência porque ele ainda não mexeu no resultado do jogo. Agora, qualquer toque em jogador do esporte, ele marca a falta. Dá um negócio assim que salta aos olhos. Só isso. Mais nada. E através do Facebook, a galera segue participando. Facebook.com.br, esporte interativo. Se chegarmos a mil compartilhamentos, eu vou distribuir outra sem aí, hein? Vai compartilhando o post lá do jogo. Chega o Durval. O esporte vence por 2x1. O socorrência já é recuado. O esporte atual, o campeão do Nordeste, vai vencendo a primeira em 2015 na competição. Se manda Durval. Faz o passe errado. Vai chegar na cobertura o Indy. Durval está fora do posicionamento. Bola para o Thiago Orobó, que faz a falta em cima do Richelli. Faz a falta ali em cima do Richelli. O Vitor Pirralho, ele comentou no Facebook do Esporte Interativo, Luiz Felipe, falou, Mike, isso não foi um gol, foi um pucasso, comparando a uma obra de arte. O gol do ponta-direita do esporte. O Erlan Carlos está falando o seguinte, nunca duvida do campeão do Nordeste. Seca mais. Está chamando de tricobarda aqui, enfim, não tem nada a ver com isso, né? É, não entendi essa também, né? Deve estar falando do torcedor do Santa, que está aí nessa. Isso, exatamente. O pessoal que está na secação, né? Ficado, né? O Mário Lino está falando. Mike desencantou. O Everald Junior. Vamos aí, Esporte Interativo. Chamar os torcedores que estavam secando a secar agora. KKKKKK. O pessoal gosta de secar quando está empatado. O Esporte virou o jogo, os secadores deram uma sumida. É, sumida. E quantos compartilhamentos, hein? Há muitos. 683. E subindo. E subindo, né? Pegou o elevador. Vai pegando também o elevador do time do Esporte na classificação do grupo B. René evita a saída. Chega na linha de fundo o René. Balançando em frente a marcação. Boa bola para o Diego Souza. Vai abrindo espaço. Rolou. E gol. Gol. É do Esporte, Filipe Ezevedo. Para matar o jogo. Para garantir os três pontos e falar. Eu sou o Esporte campeão do Nordeste. O toque do Diego Souza. Para a infiltração do Felipe Ezevedo do outro lado. Três para o Esporte. Um para o Socorrense. Diego Souza olhou. Deu com carinho. Felipe Ezevedo chegando do outro lado. Três para o Esporte. O campeão do Nordeste. Está de volta. Felipe Ezevedo é dedo do Eduardo Batista. Sacou o lateral direito para colocar o atacante. É a paciência com o Diego Souza. A torcida já tinha perdido. A paciência já tinha perdido a compostura do Diego Souza. Eduardo Batista manteve o Diego. Manteve o boi bandido. Centralizou para ele poder fazer o pivô. E novamente. A retranca do Socorrense não tem cobertura. O Diego Souza driblou para dentro. Não tinha o segundo homem para barrar a passagem dele. Ele deu um tapa para o meio da área. E o Felipe Ezevedo cumprimentou. Muito próximo do Emanuel. Não tinha como ter tempo de reação. O goleiro do Socorrense. 3 a 1. Eduardo Batista liquida a fatura. E o esporte começa a respirar mais aliviado nessa Copa do Nordeste. Que começou complicada para o atual campeão e para o atual finalista. Luiz Felipe Freitas. Que grande jogo. 42 e meio. 43 praticamente no segundo tempo. E pela postura do Socorrense. O time jogou bastante recuado. Como destacou o Felipe Rolim. Fica muito difícil imaginar que o time agora possa buscar o empate. 3 para o esporte. Joelito, Mike, Felipe e Azevedo. 1 para o Socorrense, Henrique Barros. Está de fora o René. Sentiu ali na hora do gol. O esporte está com 1 a menos nesse momento. René, portanto, do lado de fora. Fez a jogada ali com o Diego Souza pela esquerda. A gente está vendo aí o René se levantando. E mancando, andando para a lateral. Quem sabe volta para o jogo. E aí você vai conferir amanhã as estrelas do Real Madrid. Ação pela Liga dos Campeões da Europa. Confira aí, hein. 5 da tarde. Inédito na íntegra. Ainda tem Schalke, 0-4 e Real Madrid. Jogo pela fase oitava de final da maior competição de clubes do mundo. A Liga dos Campeões da Europa. Schalke e Real Madrid. Amanhã é 5 da tarde da íntegra para você. Esse jogão que eu falei do Real Madrid. Você também assiste através do Esporte Interativo Plus. Vai lá na App Store, na Google Play. Faz o download do aplicativo. Acessa pelo seu computador. eiflux.com.br. Manda um torpedo do seu latim. Do seu celular vivo. Com a palavra eiflux. Para o número 3460. Vai acompanhar as transmissões do Esporte Interativo na Liga dos Campeões da Europa. Na UFRA Faria. E claro, na Copa do Nordeste também. Eiflux para 3460. Do seu celular vivo. Do seu celular vivo. E fique ligado. Porque na sequência tem em Ceará e Botafogo ao vivo e exclusivo também. E claro, através do Esporte Interativo Plus. Você vai poder curtir esse grande jogo. Importante para o atual vice-campeão. Estamos mostrando aqui o campeão. Na sequência vem o vice-campeão. O Ceará que busca a recuperação contra o Botafogo. Para embolar também o grupo D. E deixar todo mundo empatado na liderança com 5 pontos. Aí o domínio do Sandro Miguel. O Sandro Miguel acabou errando. De forma importante, né? No segundo gol. O gol do Mike. E acabou consolidando essa virada. E abrindo espaço para esse 3x1. E aí vamos esperar para ver o que o Edmilson Santos. Técnico do Socorrente vai falar ao fim do jogo. Mas novamente ele for pedir mais posse de bola. E pedir para dosar um pouco mais o fôlego da equipe. Ele tem que ver aí a disposição tática do time. Porque o time não tem posse de bola. Porque o goleiro sempre rifa. E o time também não tem como correr menos. Porque joga na retranca. Joga dando a bola para o adversário. Vai tocando a bola aqui a equipe do Socorrente. Está parado o ataque do Socorrente. Chega aí Henrique Barros. Mais 3 minutos de acronto. Vamos até 48 nesse segundo tempo. Vamos até 48 nesse final de jogo. E olha logo na sequência Ceará e Botafogo ao vivo e exclusivo. O atual vice-campeão vai em busca da primeira vitória. E vai pegar o time do Botafogo. Que até agora não somou nenhum pontinho. Perdeu para a River. Perdeu para a Fortaleza por 2x1. Os dois resultados de 2x1. E o Botafogo, o Belo, sabe o seguinte, né? Se quiser suer com classificação, tem que vencer. Tem que vencer esse jogo do Ceará no Presidente Vargas. E a galera do Jogando em Casa também acompanha a transmissão do Esporte Interativo. O Esporte, meus amigos, virou o jogo. Saiu perdendo aos 7 minutos do segundo tempo com o gol do Thiago Orobó. Logo na sequência, na saída de bola, aos 8. Empatou com o Joelinton. E só foi virar o jogo aos 31 minutos desse segundo tempo com o Mike. E consolidou essa vitória aos 42 com o Felipe Azevedo. E quer mais o time do Esporte. O atual campeão do Nordeste vai ganhando a primeira nessa edição 2015. E o Socorrense, né? Que foi muito valente. O Socorrense jogou se defendendo por quase 90 minutos. Chegou ao gol, saiu na frente. É que também não conseguiu sustentar aquela vantagem, né? Perdeu 99% do seu contra-ataque quando o Daniel Caissara sentiu a coxa e saiu da partida, né? Porque era quem puxava o contra-ataque. E aqui o Esporte tem mais 30 segundinhos para segurar o resultado e garantir a vitória. O atual campeão do Nordeste vai vencendo a primeira na edição 2015. Tá vendo aí no detalhe o René, o árbitro Pablo dos Santos Alves já olha no cronômetro e vai acabar o jogo. Passou ali o Diego Souza que não foi bem no primeiro tempo. Quando apita o árbitro o fim de jogo. Três para o Esporte. Um para o Socorrense.